e demorou 45 minutos o despachante escrever aqui tudo eu acredito que o despachante deve ser o bicho mais estressado na parte do planeta tem um monte de caminhão para tomar conta aquele monte de motorista reclamando cadê minha carga? a carga não chegou ainda, essa carga está ruim, o preço não está bom não tem como melhorar isso ai não, não tem como andar para outro lugar assisti no Billy the Kid Billy the Kid já está no episódio 4 ali ó já assisti já outro seriado já, um monte de seriado e já assisti filme e já estou enjoado já de ficar aqui nessa caminhão porque me vai senhores, vocês não estão me vendo ai né está escuro aqui e agora? senhores, hoje é segunda-feira e agora já estão, está de tardinha já deixa eu ver aqui se consigo ver a hora 5 e 54, ou seja, 6 horas da tarde nós estamos aqui parados desde sexta-feira sexta-feira de madrugada sexta para sábado ali de madrugada e nada 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 de carga é aquilo que eu falei para vocês quando é bom, é muito bom quando é ruim repita comigo é muito ruim quando é bom é muito bom quando é ruim é isso ai olha só vou mostrar o logbook aqui para vocês deixa eu mostrar o logbook aqui para vocês vou mostrar aqui direitinho nossa semana para vocês poderem ver como que foi nossa semaninha foi fraca aqui é os dias da semana segunda-feira dia 2 de outubro não vai mais para trás do que isso os logbooks mostram só os últimos 7 dias então se for ver segunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dias foi ontem domingo hoje é segunda dia 9 hoje é o último dia então vamos embora ver nossa semana segunda-feira passada zero não trabalhei terça-feira que bonito trabalhei quer saber quanto tempo que eu trabalhei é só olhar aquelas duas linhas de baixo ali ó 7 e 30 peraí não está focando não está focando por favor foca telefone 7 e 39 e a linha de baixo ali 1 e 17 então é só somar 7 e 39 mais 1 e 17 vamos colocar 8 e 9 9 horas de trabalho isso foi terça-feira vamos para quarta quarta-feira eu só liguei o caminhão ali e fui para perto de um posto sei lá alguma coisinha que eu fiz ali que nem eu lembro mais que foi o quê? se for olhar na linha das duas linhas 21 minutos mais 12 minutos quarta-feira né quinta-feira ó que lindo me vai trabalhar vai ser chefa olha lá 9 horas e 22 mais 1 hora e 50 isso foi quinta né vamos ver sexta-feira sexta-feira foi quando eu fiz a aquela viagem pequenininha de noite que eu falei para vocês que eu ia fazer uma viagem pequenininha trabalhei 1 hora e 46 mais 44 minutos ali embaixo os últimos é sempre as duas essas duas linhas aqui ó embaixo aqui ó os últimos dois os dois de cima não precisa olhar não o de cima de tudo é off-dure quando eu estou parado esse segundo aqui é é sleeper berth que é quando eu estou parado também à toa dentro da cabine do caminhão e os dois de baixo é aqui quando eu estou dirigindo e aqui quando eu estou trabalhando fora do caminhão carregando e descarregando e isso aqui foi sexta-feira sábado olha lá cheguei de madrugada né fiz a viagem pequenininha na sexta-feira voltei para o postinho aqui de novo e nós estamos parados aqui desde então desde sábado sete de outubro de madrugada provavelmente quando começou os ataques na guerra que começou né enfim vamos ver domingo nada zero e segunda-feira hoje o dia está acabando já zero viu aí se for somar tudo eu andei dando uma somada horazinha aqui básica e rápida eu trabalhei na semana passada basicamente 20 24 horas 24 horas trabalhada né isso dirigindo e só para vocês poderem ter uma ideia de como que está fraco se amanhã vai ter alguma coisa não sei se hoje à noite vai ter alguma coisa não sei só sei que a gente fica assim sabe vivendo assim no limbo esperando a carga aparecer eu vou fazendo com outras pessoas tem muita gente fala senhora eu não daria conta de trabalhar nesse trabalho por causa dessa você tem que ficar à disposição o tempo todo porque se a carga aparecer eu tenho que sair correndo como vocês sabem não dá tempo de nada então você fica parado 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 quando a carga aparece é pá vai embora que está atrasado é assim garganta comprei ali um big gulp big gulp positiva quem não ganha dinheiro arruma um jeito de gastar dinheiro positiva estou ali para trás agora com todo o capítulo quatro ali já e vamos continuar na esperança de que dias melhores virão hahaha estamos aqui ainda senhores terça-feira véia quatro horas da manhã quatro e meia na verdade vamos pegar um cafezinho ali saiu carga para nós graças a deus hahaha hahaha carguinha pequenininha mas hahaha melhor que nada né só para poder tirar as raízes do pneu ontem ontem à tarde eu tive que descer do caminhão ir lá nos pneus do caminhão assim e dar uma cutucadinha para poder arrancar os matinhos os matinhos que estão na cena ao redor ali vou pegar só um cafezinho aqui que eu estou com preguiça de fazer e compartilhe cafezinho tem pia aqui tem ó haha moses está solto tá solto soltou moses tirou o encanto hahaha tirou tirou o encanto de 3 dias 3 dias parado no posto nós vamos ter que dar um jeito bem rápido de trocar uma peça no moses do moses a peça que a gente mais usa nesse trabalho mais desgasta adivinha qual que é se vocês adivinharem eu dou um prêmur que vocês vocês não vão saber então eu vou falar o colchão o colchão é a peça do moses que mais desgasta é a que é mais usada nesse trabalho eu vou falar pra vocês igual eu já falei né falei já vou repetir semana ó ó o barulho ó o barulho escuta tá batendo válvula? um pouquinho né? um pouquinho não sei se é por causa do motor está frio ainda ainda quer dizer tá um pouco frio tá 158 agora nesse momento 158 temperaturas mas eu tava falando semana atrasada foi muito bom semana anterior atrasada foi maravilhoso então semana passada foi uma tragédia né? então não vou falar muito tem que a gente acaba tendo que basear o mês inteiro tem que pegar depois o mês inteiro pra poder ver a média pra não ficar tão triste porque se eu for pegar só uma semaninha uma semaninha ruim e basear ela você aí dói da cabeça você dá vontade de arrancar a roupa todinha e sair gritando parte do posto não tem jeito essa é a verdade ó o barulho ó o barulho tá que é normal? eu acho que esse caminhão faz isso no frio quando começa a esfriar eu lembro disso ano passado lembrei disso ano passado a gente vai rodar uma hora vazio uma hora pra buscar a próxima carga de lá a gente vai seguir acho que no máximo 5 horas de viagem é muito não uma viagem mais curta né? é isso ai o barulho 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 Música Ué, que dia bonito Os passarinhos estavam cantando aqui agorinha, parou Cheguei perto aqui e parou de cantar Tamo carregadinho, senhores Nossa carga lá Tem nem ideia do que é isso Tem nem ideia Vamos lá ver, pra não perder o costume Ah, tudo fechado Achei que tava aberto aqui por cima Não vai ter como saber Tem nem ideia do que é isso Vai ficar na vontade só Vambora Ô moço Você agarrou aí em Esmirna? O que que houve? Você foi e voltou pra ir Uai Tá certo isso não, uai? Já tem Já vai fazer o que? Quatro dias que você tá aí no toco? Deus me livre, Javante Não, vamos começar a orar Vou começar a orar por você, rapaz Não pode não Deixa só Deus Abraço É, senhores Vocês acham que é fácil Ó Psicólogo da gente Fica doido Fica assim Você fica, sabe? Não foi quatro dias, né? Mas foi três Mas graças a Deus Já tamo com a nossa carguinha aqui Carregadinha Como vocês já viram aí Eu só estou esperando o tal do Good2Go Porque eu não posso arrancar Antes do Good2Go Mandei pra eles a carga Seis e trinta e sete Agora já são seis e cinquenta e nove Vinte minutos já esperando Daqui lá tá dando duas horas e cinquenta e dois minutos Mas Não podemos arrancar E aí E aí E aí E aí Chegando senhores, tinha uma buraquinha ali atrás falando assim, você tem que primeiro estacionar, ir lá de a pé para fazer o check-in, depois você volta para o caminhão, então vamos fazer isso, junto. Então, nós estamos aqui na Mercedes, isso aqui é a Mercedes, nunca vi na Mercedes assim, com baú não, acho que com Cegonha também acho que não, na Mercedes mesmo não, nunca fui, nem de Cegonha, enfim, cada vez que a gente vai num lugar novo desse, é uma aventura, né, é uma aventura, então vamos aventurar. Agora são 10h56 da manhã, ou seja, 11h da manhã, né, vai arredondar? Pode ser tia, só para registrar, vamos lá. Pronto senhores, ó, tem que colocar isso na carreta, demorou ali quase meia hora para fazer o check-in, não pode filmar aqui dentro, proibido filmar, como eu já imaginava, né. Deve ter segredos, segredos aí dentro, os carros mais novos da Mercedes, que nem seu cremado estava com nós naquele dia lá, conversei com ele. O Tony cortou essas partes, tudinho, mas eu fiquei cutucando ele, sabe, querendo saber dos segredos da Mercedes, ele não falou nada, nenhum. Incrível, né, o pessoal deve fazer um juramento, deve jurar a bandeira primeiro, né, a bandeira do, da marca, para eles conseguirem guardar o segredo assim. Vamos lá, né, bora, ó, vou colocar isso aqui, supositamente, olha lá, deu, porque aqui não prega, né, não, aqui ele, ó, aqui também dá, também dá. Olha, assim, difícil de sair. Playstone, vambora. Dei uma dormidinha maravilhosa ali, agora eu estou aqui para carregar a nossa próxima. Aqui no Yak, Yak, que chama Yace, Yak, fala assim, ó, a pronúncia é Yak. Você tinha, Fá, não sei se é aqui não, vamos ver se vai ser aqui. Fomos ali dentro, senhores. Para poder fazer o check-in, que não era ali dentro, era do outro lado do prédio. E eu tinha esquecido completamente que nós estamos em Alabama. Alabama é um estado onde é difícil de entender os americanos. Dá uma Yaguenha para frente, por favor. Dentro da firma aqui. A firma se chama Yak. Você tinha, Fá, Fá. Deixa eu mudar essa tela aqui para mim, agora ficou bom. A mulher teve que repetir umas três vezes. Umas três vezes que ela queria para mim fazer. Que é ir para a porta número quatro. Só isso. Ela queria. E, ó, estamos aqui no 32, 31 ali, 29. Repai do outro lado do building. Vou até, se eu estiver aqui lá dentro de novo, agora. Eu vou até levar essa outra câmerazinha aqui. Vou colocar no... No lado aqui, assim. Para vocês poderem ver. Que delícia de inglês. Quer aprender inglês? Quer saber inglês direitinho? Vem para Alabama. Vem para Alabama. Ou, então, Kentucky. Kentucky. Alabama. Vocês vão ver. Que delícia. Tennessee. Em algum lugar do Tennessee também. Sabe? Texas. Mais ali para... Esse lugar aqui, né? O Texas ali, onde não é uma cidade grande. É uma... Delícia. Eu acho que eu já até contei para vocês uma vez que eu estava... Trabalhava no Texas, quando eu morava lá. E eu, antigamente, eu gravava. Tinha um telefoninho naquele, se falei, flop, né? Que dobra, assim. Né? E ele... Eu esqueci o nome dele agora, mas... Ah, se quiser... Não, aqui mesmo. Mas ele gravava os últimos 15 segundos. Eu não sei porquê, mas ele gravava os últimos 15 segundos de conversa. E eu costumava gravar para poder eu entender o que o despachante estava falando. Aí quando chegava na hora, assim, que eu via que eu ia precisar gravar, eu apertava o botãozinho assim, segurava e gravava. E eu lembro que o cara falou desse jeito, porque eu decorei. Desse jeito. Era o despachante da época, né? Esqueci o nome dele agora. O que esse cara está falando? Ó, não vai dar para virar aqui, viu? Vou ter que voltar ali para trás, fazer a manobra. Eu vim para cá, para essa porta do número 4 aqui. Eu acho que é a última ali, ó. Ah, não. É essa aqui, ó. No meio dessas duas carreiras aqui. Que beleza, meu! Olha lá. Olha lá. Deixa eu manobrar aqui. Vou dar uma salão mais aí. Ó. A cerca está aqui do lado. Então você não tem meio que... Você não tem espaço. Vamos... Vamos ter que fazer um negócio assim bem apertado. Chegar o eixo de volta para frente. Donhadinha na nossa carguinha. Olha o perigo aqui, ó. Onde mora o perigo. Furar o pneu do caminhão. Acontece isso aí. A gente tem que procurar um lugar seguro para jogar. Porque podia ser eu isso aqui, ó. Joga num bueiro. Errei a mira. Ai, cê tá. Anyway. Comendo a nossa carguinha. Olha lá. Que delícia, meu. O que é isso? Não. Vai, vai, vai. O que é isso, meu? Não tenho nem ideia. Parece que é painel de alguma coisa ali, né? Mas eu não vou subir lá, não. Eu vou. Vou subir lá. Vou subir lá. Vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam. É painel mesmo. Painelzão de alguma coisa. Até fofinho aqui, ó. Painel de... De alguma coisa. De carro, né? Não parece ser trator, não. Não parece ser carro. Lambar. Você que vive nos Estados Unidos e tá precisando mudar de cidade ou de estado e já pesquisou e viu que essas companhias de mudança americana é mais caro do que pagar um coiote pra atravessar a fronteira escondida? E já viu também que se você mesmo for alugar um caminhãozinho, pra você mesmo fazer tudo, fica também um absurdo? Além da complicação pra achar a mão de obra e os equipamentos pra não estragar suas coisas no trajeto, os seus problemas se acabaram, sim. Procure o Mirandowski, também conhecido como Miranda USA. Ele tem o caminhãozinho na medida certa e além de levar também o seu carro junto, se precisar. Ele mesmo carrega e descarrega a sua mudança, ainda potreja os seus móveis com mais de 100 cobertas pra se caso os seus móveis não sentirem frio na viagem. Liga pra ele pra fazer uma cotação de preço. Mas liga com antecedência pra ter certeza de conseguir aquela data que você precisa. você não vai se arrepender. E aí 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 E aí